Agora eu trago a informação de que um incêndio em um depósito de um supermercado está sendo investigado pela polícia. Fernando de volta trazendo essas informações. Onde foi, Fernando? Pois é, Luciana, um grande susto para os moradores ali próximo ao supermercado e também quem passava pelo local. Todos ficaram impressionados com as chamas que saíram do local, né? Isso foi na Avenida Perimetral Norte, setor Capuava, e foi na data de ontem, quando esse supermercado, na verdade, o depósito do supermercado pegou fogo. Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou até o local, o incêndio que tinha já atingido o gerador tinha sido controlado por populares. As pessoas do supermercado conseguiram, então, controlar o incêndio que atingiu o gerador. E depois o Corpo de Bombeiros cuidou ali de apagar todo o fogo que se espalhava pelo depósito do supermercado. Agora, a partir de agora, uma investigação vai acontecer para descobrir qual foi a motivação, de onde se originou esse fogo que destruiu, então, esse depósito desse supermercado lá no Jardim Capuava. Viu, Luciana? Foi um grande susto. No momento ali, as pessoas que passavam pela avenida, tem até a imagem de uma pessoa de dentro de um carro muito impressionada com a altura das chamas. Volto com você, Luciana. É isso, Fernando. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigada.